O que foi, papai? Nada, filha. É que me caiu uma coisa no pescoço. E? Das duas, uma. Ou tá pra chover ou passou alguma pomba. E o que a pomba tem a ver com isso? Não, é que quando uma pomba... Que bom que as vacas não voam, não é mesmo? É, filhinha, ainda bem. O que foi? O que foi isso? Foi um raio, filhinha. Isso quer dizer que atormenta-se a vizinha. Mas então por que não deu um clarão antes? É porque é de dia, filhinha. Ai, eu tenho muito medo dos trovões, papai. O senhor não? É claro que não, filhinha. Eu sou homem. Ai, filhinha, calma, calma. Eu vim pra dizer que estou aqui. Não tenha medo. Eu estou aqui. O que procura, Chavinho? O Kiko. Tá. Não fui eu, hein? Claro que não, tonto. Foi um trovão. Isso quer dizer que atormenta-se a vizinha. Ah, sim. Mãos ao alto! Um movimento em falso e eu disparo! Eu nem sabia que estava carregando. Não seja tonto. Isso aí foi um trovão. Isso quer dizer que a vizinha se atormenta. O quê? Atormenta-se a vizinha. Isso, isso, isso. Isso, 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 isso. O que você quer dizer é que vai chover. Isso, 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 isso. Pois coitado do seu barriga, né? Por quê? Por quê? Porque cai mais pingos nele do que nos outros. É mesmo. Com todo aquele volume. Em compensação, no seu pai não cai nenhum pingo. Por quê? Sim, porque pra uma gotinha acertar nele é preciso que caia exatamente no lugar onde seu pai está. E é mesmo. O seu madruga é tão magro que devia trabalhar lavando mangueiras. Só que por dentro. O que disse? Que o seu madruga está tão magro que... Kiko, se eu te belisco, você conta pra sua mãe, não? Pois sim. E sem dúvida, sua mãe vem aqui e me dá uma bofetada. Pois sim. E a bofetada vai me causar dor. Pois sim. Mas a dor da bofetada não vai te tirar a dor do beliscão. Pois não. Doeu, mas não foi tanto assim. Ah, não? Não. Vamos ver agora. Doeu, mas não foi tanto assim. Ah, não? Vamos ver agora. Não, 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 tem uma explicação. Doeu, mas não doeu tanto assim. Ah, é? Pois vamos ver agora. Descara. Tesouro! Mamãe! Doeu, mas não foi tanto assim. Ih, você, cala essa boca! Tesouro, não sabe se o senhor Barriga já chegou? Já sim, mas ele saiu por lá. Mas eu disse que você queria falar com ele. Ah, vou, obrigada, tesouro. De nada, mamãe. Você viu, Kiko? Sua mãe abriu o guarda-chuva para entrar na casa. Sim. É, aqui. Ah, seu Barriga! Seu Barriga! Minha mãe já chegou e disse que queria falar com o senhor. Obrigado. De nada, seu Barriga! Entre!